Teus olhos, tua boca, e o teu beijo que sempre me conquistou Teus olhos, tua boca, teus olhos, tua boca 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 Eu te conheci Eu nem me lembro quanto tempo faz E por você Me encantei, me apaixonei demais Mas te perdi E o meu sonho tão bonito terminou E eu vou lutar Quero ter de volta o meu amor Que um dia você levou Teus olhos, tua boca E o teu beijo que sempre me conquistou Já não suporto mais sofrer Só a saudade ficou Só a saudade ficou Não quero, não preciso Outro alguém pra tomar o seu lugar Eu vou ficar aqui te esperando Só sei que um dia você vai voltar Eu te conheci Eu te conheci Também não lembro quanto tempo faz Mas não te esqueci Mas não te esqueci Também um dia eu te amei demais E você está E você está me querendo Não quero, não quero, não preciso Outro alguém pra tomar o seu lugar Eu vou ficar aqui te esperando Talvez um dia você vai voltar Eu não posso esperar O tempo passar Eu preciso ter você Não posso aguentar A saudade é demais Me leve com você Teus olhos Tua boca E o teu beijo que sempre me conquistou Já não suporto mais sofrer Só a saudade ficou Não quero, não preciso Outro alguém pra tomar o seu lugar Eu vou ficar aqui te esperando Talvez um dia você vai voltar Só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar Eu só sei que um dia você vai voltar O seu lugar Eu vou ficar aqui te esperando Talvez um dia você vai voltar Não há razão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não há razão porque é um mistério, não há razão se não for sincero, não há razão se não levado a sério, não há razão porque o amor é assim, não há razão. Não há razão, não há razão. Não há razão. Todos os problemas que eu vivi deixei no passado, aprendi. A vida é pra viver e sonhar, do meu jeito vou sentir e amar, não sei se a ilusão ou paixão agora é diferente, sem noção eu preciso saber. Me ajude então, porque o amor é assim, não há razão porque é um mistério, não há razão. Se não for sincero, não há razão. Se não levado a sério, não há razão. Porque o amor é assim, não há razão. Se não levado a sério, 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 não há razão. Mua! 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 Dontho! Dontho! A CIDADE NO BRASIL 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 Abre tua mente e descobrirás o que desfruta as pessoas da vida Abre as portas, busca uma saída, todos curarão teus feridas Abre tua mente Abre tua mente Abre tua mente Já há muitas oportunidades Sempre voltando ao mesmo, te humilha e vai Não permitas, pois ele não vale Se queres boas risadas, deves então rir de tudo Hoje é o dia, prepara-te, não aceite mais Põe-te a voar Abre tua mente e descobrirás o que desfruta as pessoas da vida Abre as portas, busca uma saída, todos curarão teus feridas Abre tua mente e descobrirás o que desfruta as pessoas da vida Abre as portas, busca uma saída, todos curarão teus feridas Abre as portas, abre tua mente e descobrirás o que desfruta as pessoas da vida Abre as portas, busca uma saída, todos curarão teus feridas Abre as portas, busca uma saída, todos curarão teus feridas Abre as portas, busca uma saída, todos curarão teus feridas Abre as portas, busca uma saída, todos curarão teus feridas Abre a tua mente e descobrirás o que desfruta as pessoas da vida Abre as portas, busca uma saída, todos curarão teus feridas Abre as portas, busca uma saída, todos curarão teus feridas Abre as portas, busca uma saída, todos curarão teus feridas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tente se levar pelo amor que tem em seu coração Vamos viajar nessa emoção Amor, seguir amor, vamos seguir o amor Seguir amor, juntos eu e você Seguir amor, vamos seguir o amor Seguir amor, juntos eu e você Então vi você chegar e algo diferente sentir E perdi no seu olhar, me perdi no seu olhar Vamos viajar nessa emoção Amor, seguir amor, vamos seguir o amor Seguir amor, vamos seguir o amor Seguir amor, juntos eu e você Seguir amor, vamos seguir o amor Então vi você chegar e algo diferente sentir Me perdi no seu olhar Me apaixonei tão loucamente por ti Me apaixonei tão loucamente por ti Seguir amor, vamos seguir o amor 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 Vem dançando sensual Pra bem perto de mim Eu quero ser feliz O calor é natural O meu corpo escultural Vem pra cá e então me diz O amanhã não vai chegar Então vem viajar Com prazer até o fim Com prazer até o fim O calor é natural O meu corpo escultural Hoje você nasceu pra mim Move your ass You see Move your ass Bring free Move your ass I sing Move your ass Your song Move your ass You see You see Move your ass You see Move your ass I sing Move your ass Your song Dançando sensual Pra bem perto de mim Eu quero ser feliz O calor é natural O meu corpo escultural Vem pra cá e então me diz Move your ass Move your ass You see Move your ass You see Move your ass I sing Move your ass Move your ass I sing Move your ass Your song O amanhã não vai chegar Então vem viajar Com prazer até o fim O calor é natural O meu corpo escultural Hoje você nasceu pra mim Tudo bem Outro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quando votarás? Quando votarás? Não sei o que acontece com você Baby, que já não quer me ver E nada quer falar Se foi um desencontro Sem motivos Sem deixar a carta tua O sinal de onde vai estar? Não mereço o que fizeste, meu moreno Já não como, já não durmo Esperando teu retorno Ai, Deus! Quando voltarás? Quando voltarás? Oh, diz-me, baby, onde tu estarás? Quando voltarás? Quando voltarás? Diz-me, moreno, onde tu andarás? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Por que, por que, faz isso o sonho meu? Se eu sempre te quis, vem, volta outra vez Por que, por que, faz isso o sonho meu? Se eu sempre te quis, vem, volta outra vez Me dói o coração de tanto amor Por favor, chame o doutor e que volte, meu moreno Pensa em ti de noite sem parar E ao lembrar que estás com outra, me atormenta a vela doi a mão Quando voltarás, quando voltarás Oh, diz-me, baby, onde tu estarás? Quando voltarás, quando voltarás Se eu me morrer, não sei a outro em meu lugar Oh, diz-me, baby, onde tu estarás? Oh, diz-me, baby, onde tu estarás? Oh, diz-me, baby, onde tu estarás? Por que, por que, faz isso o sonho meu? Se eu sempre te quis, vem, volta outra vez Por que, por que, faz isso o sonho meu? Se eu sempre te quis, vem, volta outra vez Tchau! 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 Só você não vê, finge não saber Só você não vê, finge não saber Tchau, tchau O que eu mais queria era curar a dor De um grande amor que deu errado pra mim Tive tanto medo de me apaixonar Mas ao mesmo tempo eu não resisti Hoje eu não me arrependo de nada De ter apostado em você Aprendi que o amor é uma grande jogada Que se pode ganhar ou perder Só você não vê, finge não saber Que eu estou te amando mais do que ninguém Só você não vê, finge não saber Quanto sua presença sempre me fez bem Tão bem Tentei escrever a minha história Sem falar nada de você Mas se não houver personagem principal Não existe história de ninguém Eu corri o risco de me entregar A alguém que eu mal conhecia Deixei que o tempo viesse mostrar Quais eram seus planos e o que pretendia Deixei que o tempo viesse mostrar Se inscreva no canal Só você não vê, finge não saber Que eu estou te amando mais do que ninguém Só você não vê, finge não saber Quando sua presença sempre me fez ver Também Tentei escrever a minha história Sem falar nada de você Mas se não houver personagem principal Não existe história de ninguém Eu corri o risco de me entregar A alguém que eu mal conhecia Deixei que o tempo viesse mostrar Quais eram seus planos e o que pretendia Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri You'll see, every night, and you cry. You'll see, in my mind. You'll see, every night, and you cry. You'll see, in my mind. In my mind. You'll see, every night, and you cry. You'll see, in my mind. In my mind. You'll see, every night, and you cry. You'll see, in my mind. In my mind. You'll see. In my mind. In my mind. In my mind. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Let me leave the light on for me I'll be there before you close the door To never hold the love that you need Let me leave the light on for me Cause there's no worth a tree away You are still the end that I breathe I can't explain, I don't know Just how far I had to go But darling, you'll get the key Just leave the light on for me Yes, I know What I'm asking is crazy You've pulled off Just get tired of waiting But if I lose your love Turn up on my desire That you really won't regret my life Let me leave the light on for me I'll be there before you close the door To never hold the love that you need Let me leave the light on for me Cause there's no worth a tree away You are still the end that I breathe I can't explain, I don't know I can't explain, I don't know Just how far I had to go But darling, you'll get the key Just leave the light on for me Just like a spark lights up the door Baby, that's your heart 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 Dali, leave a light on for me I'll be there before you close the door To give you all the love that you need Dali, leave a light on for me Cause in the world between you wait You are still the end that I breathe Dali, leave a light on for me I'll be there before you close the door To give you all the love that you need Dali, leave a light on for me Cause in the world between you wait You are still the end that I breathe I'm 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 still the end that I breathe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É certo ter ela Vou falar com coragem Te amo E agora te dou Dá-me Sou seu recuêdame Te amo Te amo Te amo Te amo E agora te dou Dá-me Sou seu recuêdame Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Que has hecho Mientras no estaba Y las abalas Delino Dame el sueño De algún niño Que te ha vuelto Soñando con nubes Déjame trabajar Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven Que piensa cantando Te amo Te amo E agora perdóname Sólo recuêdame Te amo Te amo Te amo Te amo E agora perdóname Sólo recuêdame Te amo 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 Te amo, te amo, te amo E faz rogar um pouco antes de fazer o amor Este de calma a tua fúria e as tuas faldas sobre a luz Eu te amo e agora perdóname, só não recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E agora perdóname, só não recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Se inscreva no canal. 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 No, won't you care that we need it all for the glory of love? Se inscreva no canal. I am a man who will fight for your honor. I'll be the hero you're dreaming of. We'll live forever knowing you care that we need it all for the glory of love. Na 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 A CIDADE NO BRASIL 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 You see Move your ass Please I see Your song Vem dançando sensual Bem perto de mim Eu quero ser feliz Oh calor Oh calor Oh calor Move your ass You see Move your ass Be free Move your ass I see Move your ass Your song Move your ass Your 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 Teus olhos Por favor O teu beijo O que estou Já não suporto Mas sofrer Só a saudade ficou Quero DJ Quero Caipirinha Mix 2 Eu vou ficar Aqui te esperando Talvez um dia Você vai voar DJ Ei garoto Ei garota Caipirinha Mix Tentei Escrever a minha história Sem falar nada de você Mas se não houver personagem principal Não existe história de ninguém Ei Music please Music please Japa Madi Deixei Deixei que o tempo viesse mostrar Quais eram seus planos e o que pretendia Tentei Amigos Te amo E agora Perdão Te amo Tome 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 Te amo Moneda Te amo Al viento Te amo Te amo Se sabe cara Dira que tu amor está muerto Te amo Te amo Y agora perdóname Solo recuéntame Te amo 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 Abre tua mente e descobrirás o que desfruta as pessoas da vida Abre as portas, busque uma saída, todos curarão tuas feridas DJ accepts no responsibility for the next Dabida-dabida-dabida-dabida-dabida You can't let me put me in your Someday blow me in your love No, I'm hot, no, I'm hot O que é o mistério? Não há razão Se não for sincero, não há razão Se não levado a sério, não há razão Porque o amor é assim, não há razão Não há razão, não há razão Novo amor que eu tirei, lara, lara, lara Nessa lua eu te darei, lara, lara Deixa-te se vem pra mim, desprete o amor Que existe em nós dois, lara, lara Novo amor que eu tirei, lara, lara, lara Nessa lua eu te darei, lara, lara, lara Deixa-te se vem pra mim, desprete o amor Que existe em nós dois You see, every night, any crime You see, in my mind In my mind My TV Carry, carry They think they chance My friend Die feeding of me Again Somewhere Again Filtroni Filtroni Type in, amigos